Olá alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Ana da Rede Municipal de Itapebi e estou aqui para a gente fazer as atividades do link lição de casa da rotina semanal. Certo? Vamos lá? Bom, hoje nós vamos fazer as atividades de língua portuguesa e de ciências. Para fazer essas atividades você vai usar o seu caderno, certo? Combinado? Pegue o caderninho, lápis, borracha e vamos para as atividades. Como eu falei, nós temos atividades todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Hoje eu vou apresentar as atividades de língua portuguesa e de ciências da natureza. Vamos lá para a língua portuguesa? Bom, hoje nós vamos falar do gênero textual notícia. Olha só, esse é um gênero textual muito comum. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre ele. Olha só, a notícia é um gênero textual que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Vamos ver então o que é notícia? Esse texto você vai encontrar lá no site, tá bom? Notícia, relato ou informação sobre um acontecimento, um fato real ou novas mudanças. Informação, saiu uma notícia sobre a guerra, algo ou alguém que se destaca ou chama a atenção. Os atores viraram notícia. Então, olha só, vamos ver aqui. Os itens principais que a gente encontra na notícia. Acontecimentos, fatos reais, notícias, né? Novas mudanças e informações. Tudo isso vem relatado no gênero textual notícia. São os meios de comunicação onde a gente pode encontrar notícias. Em jornais, vocês já viram esse tipo de jornal em papel? Nas revistas, na internet, na televisão, também no rádio, certo? Bom, agora vamos para a nossa primeira atividade. Eu vou ler esse texto com você, mas você vai pedir para um adulto, se você ainda não sabe ler sozinho, você vai chamar um adulto para te ajudar. Esse texto é uma notícia e ele se chama Notícias de Toda Parte, certo? Com o progresso do mundo, podemos receber notícias de todos os países, rapidinho e sem sair de casa. Pela televisão, via satélite e pela internet, podemos ver e ouvir informações que ocorrem no mundo todo. Quase ao mesmo tempo em que acontece. É bom saber que a gente trabalhando para o mundo ficar melhor, mas também é triste ver tantas notícias ruins, como guerras, assaltos, desastres, pobreza, sequestros e tanta violência. O homem já sabe ir à lua, mas ainda não aprendeu a viver bem no seu próprio planeta. Olha, é um texto importante para a gente ler e refletir sobre ele, né? Bom, agora você vai ter uma tarefa que você vai fazer no seu caderno, tá bom? Você vai copiar no seu caderno essas questões e vai responder, para a gente saber se você realmente entendeu o texto que a gente leu. Olha lá, vou ler com vocês a primeira questão. Qual é o título do texto? Então, você volta lá, verifica, preenche. Dois, qual é o tema principal do texto? Sobre o que o texto está falando? Três, quantos parágrafos há no texto? Né? Você volta lá e conta quantos parágrafos tem. No quatro, quais são os meios pelos quais podemos obter informações? Onde a gente encontra informações? Explique com suas palavras o que quer dizer a última frase do texto, certo? Muito simples, né? Então, você pode ler e reler o texto quantas vezes você precisar, para você poder encontrar, checar todas as informações que você precisa preencher, certo? Muito bem. Agora, nós vamos para as atividades de ciências da natureza. Bom, na primeira atividade, a gente tem aqui uma cruzadinha sobre higiene. Nesse tempo que a gente está vivendo, principalmente, a gente precisa redobrar todos os cuidados com a higiene, não é mesmo? Lavar as mãos, higienizar os objetos, certo? Então, aqui, a gente está vendo na imagem, um, o Zezinho escovando os dentes. É um hábito de higiene muito importante. Ninguém quer ter dor de dente, não é? No dois, para dormir, devemos trocar de roupa. Isso mesmo, a nossa cama deve ser um ambiente limpinho. E para estar limpinha, nosso corpo também precisa estar, assim como as nossas roupas, né? No três, Bete está cortando as unhas. Você sabia que debaixo das nossas unhas pode haver um montão de bactérias e nos fazer mal? Então, elas precisam sempre estar curtas e limpas. No quatro, Aninha vai almoçar. Antes, ela precisa lavar as mãos. Então, a lavagem das mãos é importante em todos os momentos, hein? Não é só na hora do almoço, não. Bom, partindo das informações da cruzadinha, agora é a hora de preencher. Olha lá. Está vendo só? Acho que você já fez a atividade desse jeito, né? Então, você já sabe. Então, olha lá. Vamos ver o número um. Você vai observar o que acontece aqui na imagem número um. E você vai preenchendo aqui os quadradinhos com a palavrinha correspondente à atividade, que é o que o Zezinho está fazendo. E assim por diante. Você vai fazendo em todas, todos os quadradinhos. Combinado? Muito bem. Dois. Agora, a gente tem uma indicação muito legal para você. Olha, se você conseguir ser muito joia, assista os vídeos aqui indicados. Um é a paródia da higiene feita a partir da música Olha a Explosão do MC Kevin. Tá bom? Você vai nesse link e você vai ser direcionado para essa paródia. E tem mais um vídeo aqui, ó. A higiene das mãos. Ele foi idealizado pelo pessoal do Hospital Israelita, Albert Einstein. E lá, vocês vão aprender como fazer muito bem a higiene das mãos. Porque às vezes a gente acha que lavou a nossa mão direito, mas não. Tem um jeitinho certo para lavar muito bem. Tá bom? Acesse o link que você vai ser direcionado. Aos pais que têm as crianças com deficiência, você também pode assistir o vídeo junto com o seu filho. Tá bom? Bom, agora nós vamos fazer uma atividade muito legal. Tenho certeza que você vai gostar muito. Você vai pegar uma folha de papel, né? Um sulfite ou um outro papel que você tiver. E aí, você vai pegar canetinhas. Se você não tiver canetinhas na sua casa, você pode usar essas canetas aqui, ó. A gente sempre tem, né? Escrever normal. Ou até lápis de cor colorido. O que você vai fazer? Você vai colocar a sua mão no sulfite e vai fazer um contorno com a canetinha. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Todo mundo já fez isso, né? Então, só que agora você vai fazer o seguinte. Depois de fazer o contorno da sua mão, você vai fazer listras. Eu escolhi a cor laranja e a cor vermelha, mas você vai escolher a que você quiser. Você vai fazer uma listra de uma cor, outra lista de outra cor. E vai preenchendo todo o espaço do papel. Quando chegar perto dos seus dedinhos, você vai ter que ter cuidado. Por quê? Você não vai poder preencher aqui dentro. Ó, tá vendo? Que dentro da minha mão ficou vazio. Por quê? Por quê daí? Nós vamos, olha só, para a segunda parte da atividade. Que é assim. É preencher dentro da mãozinha. Mas como que faz? Olha, agora a listra não é mais a listra reta. Você vai fazer um arco, tá? Vai fazendo arcos. Ligando a listra, a outra listra, tá? Mas sempre fazendo esse arco para dar esse efeito 3D. Certo? Não é difícil, né? Pelo contrário, é muito fácil, é muito legal, muito divertido. Ao final, você vai ter uma imagem assim. Vai dar a impressão que a sua mão está saindo do papel. Não é mesmo? Olha que legal. Viram? E aí, para finalizar, você pode fazer o recorte da sua mãozinha e colocar no seu caderno. Certo? Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado das atividades, gostado dessa aula. Eu amei estar aqui com vocês. Certo? As atividades, como vocês sabem, estão no site da Prefeitura, no link lição de casa. Compartilhe essa aula, fique em casa e se precisar sair, use a máscara e sempre higienize bem as suas mãos e os seus objetos quando voltar. Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.